Uma enorme cratera, com cerca de 30 metros de diâmetro e 9 metros de profundidade, apareceu subitamente em meio ao campo de futebol nos Estados Unidos, despertando curiosidade e preocupação. Segundo as autoridades locais, este fenômeno incomum está sendo atribuído ao colapso de uma mina de calcário. Em imagens é possível ver o exato momento do desabamento, mostrando o terreno cedendo de repente. Um espetáculo tanto assustador quanto fascinante. Acredita-se que esse buraco foi causado pelo colapso de uma das minas de calcário que se encontram desativadas na região de Alton. Estas minas, agora esquecidas e vazias, podem de repente ceder, especialmente se estruturalmente vulneráveis, e criar essa peculiar ocorrência geológica. Apesar de não haver feridos, já que o campo estava vazio no momento do colapso, as implicações de um evento como este são significativos. Além de causar danos materiais, há o risco evidente à segurança no parque. O setor de parques e recriação de Alton está trabalhando em conjunto com geólogos e outros especialistas, para avaliar a situação e garantir que o parque seja seguro para visitantes e esportistas. Os moradores ficaram perplexos com o súbito aparecimento do buraco, e muitos se questionaram sobre a resistência do solo em outras partes da cidade. Eventos como o ocorrido em Alton colocam em perspectiva a importância de monitorar e manter as áreas que foram industriais no passado. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.